Uma nova lei aprovada aqui em Santa Catarina vai impulsionar a fabricação e o uso do hidrogênio verde, um combustível sustentável obtido a partir de fontes de energia limpa, como a solar e a eólica. A legislação prevê incentivos fiscais e financiamentos a quem produzir ou adquirir equipamentos destinados à geração desse insumo. Uma alternativa ecológica ao uso da gasolina e do diesel. Legenda por Sônia Ruberti